Boa noite, pessoal. Então, mais uma atividade aqui na nossa MiniDebConf, a última atividade dessa noite. Estamos trazendo aqui, então, uma discussão agora sobre o Debian na educação. Então, a gente vai trazer várias pessoas aqui para falar um pouco de como o Debian pode ajudar na educação. Então, vão participar o Tiago, o Gilmar, o Antônio, a Virgínia, o Aloysio e o Oswaldo. Então, vou passar a palavra para o Antônio, que foi quem organizou esse grupo aí, então. Antônio, boa noite para vocês e bom debate para vocês. Obrigado. Boa noite. Primeiro, quero agradecer à organização da MiniDebConf por esse espaço. Quero agradecer a todos que estão aí no RC, que estão vendo. Vamos fazer o seguinte, antes de iniciar a minha fala, eu vou passar a palavra bem rapidinho para os outros. A Virgínia foi convidada por mim agora, vai participar depois dessa palestra sensacional dela. Eu achei sensacional, duas coisas sensacionais, porque ela referendou o que eu sempre digo, do albut é perda de tempo. E o Indus causa problema de saúde, problema de saúde física e mental também. Parabéns, Virgínia, foi sensacional. Por favor, então, bem rapidinho, os que não estão ainda, não fizeram a apresentação, pode fazer bem rápido, passa a apresentação. Posso começar aqui, então? Você está mudo, Antônio. Pode ser, Gilmar, vai lá. Vamos lá, então. Bem, falando um pouquinho do Debendu, desse projeto, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade mesmo para a gente criar esse grupo. Gilmar, agora só a apresentação. Ah, perdão, desculpa, estava com retorno aqui. Meu nome é Gilmar, sou analista de sistemas, trabalho dentro de uma fábrica, produzindo um ERP. E esse tema, Debend Educação, me despertou esse ano, né? Sempre nós estamos acompanhando os nossos filhos, aí eu tenho duas filhas, né? E acompanho ela na escola, assim. Este ano foi um negócio muito diferente, que nós tivemos que ficar muito perto dela. Então, assim, eu apesar de não estar diretamente ligado à educação, eu achei muito interessante esse projeto e por isso quero colaborar com ele. Eu sou de Curitiba, viu? Ok. Aloysio. Boa noite, estão me ouvindo? Eu sou Aloysio, eu sou engenheiro de computação e atualmente sou professor no Instituto Federal de Minas Gerais. trabalho com GNU e Linux há bastante tempo e desde a minha experiência como estudante, há muitos anos atrás, até hoje, eu tenho visto o quão importante é essa discussão e essa compreensão do que seria o software livre e do que é você ter um sistema operacional que te permite realmente entender o que está acontecendo lá dentro. E hoje, como estava dizendo o Gilmar, esse ano ficou um negócio muito explícito, assim, quão importante é isso em todos os níveis de educação. e quando eu fiquei sabendo que dessa ideia de discutir sobre o projeto da Ebiandu no Brasil, eu vi que era uma oportunidade bacana e por isso estou aqui. Tiago? Boa noite, pessoal. Sou Tiago de Salvador, sou professor de sociologia e hoje contribuo no Debian, na equipe de tradução. E sou usuário de software livre há muito tempo também e vamos tentar colaborar com a conversa aí. Ok, então, eu acho que eu dispenso a apresentação, né? Apesar de tudo, eu sou o professor Antônio, sou professor de história e filosofia, sou usuário do GNU Linux desde 2002 e do Debian, Gui no Linux desde 2004. Passei por muitas perrengues. Eu fiquei muito emocionado com a palestra da Virgínia, porque os perrengues que ela passou, eu também passei. E que bom que hoje ela está aqui fazendo essa palestra que mostra que o Debian, Gui no Linux, é o caminho para a gente ir para a educação. Eu sou de Curitiba, mas oficialmente eu moro na República Democrática e Popular do Bacaxiri. É um país inseparado do Brasil que ainda nós vamos conquistar a nossa independência. os imperialistas do Brasil e principalmente da República de Curitiba vivem fazendo chacota, principalmente na nossa embaixada oficial, que é o Bar Hora Extra. E aí os imperialistas aí da cidade de Curitiba e de São José dos Pinhais, que é outra cidade aqui do lado, ficam fazendo chacota da nossa tentativa de conquistar a liberdade e independência da República Democrática e Popular do Bacaxiri. Outro dia, eu falo mais da República Democrática e Popular, que vai ser só débia, 100% débia. Vamos lá, eu vou começar. Eu vou começar. Eu não vou me delongar. Eu não vou me delongar, porque eu quero que fique mais explícito o debate, o debate que eu acho mais importante, porque é o primeiro momento que nós estamos fazendo isso e aqui eu quero deixar uma coisa bem... Eu nunca me preocupei com o débia Edu, é um erro que eu cometi e que o Paulo me provocou várias vezes a respeito disso e concordo plenamente com o que foi dito anteriormente. Essa pandemia trouxe várias questões que estavam escondidas. Diga. Você não apresentou a Virgínia e o Osvaldo. Ah, é? Mas o Osvaldo... Puta, eu nem vi que o Osvaldo estava aí. A Virgínia... A Virgínia... A Virgínia... Tudo bem, beleza. Vamos lá, Virgínia. Bem rápido. Desculpa a falta de educação. E o Osvaldo, desculpa a falta de educação. Virgínia? Não, eu entendi que eu também não teria que apresentar, se a minha palestra foi agora. Mas, enfim, eu sou professora da Rede Pública de Ensino aqui da Distrito Federal. Trabalho desde 1990 na rede pública e uso o Debian já há um bom tempo, já há oito anos. Ok. Osvaldo? Boa noite. Primeiro peço desculpas. Osvaldo, desculpa. Novamente, desculpa. Sem problema. Sem problema, Antônio. Fiquei escondidinho no canto. Peço desculpas a vocês, porque eu fiquei sem câmera de repente, então eu vou ficar nessa... essa... a letrinha O aqui no centro, né? Eu sou Osvaldo Luciano, tenho já um tempo de uso, né, do GNU Linux, sempre trabalhei preferencialmente com Debian, sou professor da Rede Municipal de São Carlos, sou pedagogo, né, já tenho uma experiência significativa em sala de aula, tentando colocar as referências, né, de trabalho com software livre de educação. Hoje também sou bacharel em sistema de informação, mas a minha questão sempre foi... a minha identidade é ser pedagogo, e estamos aqui para debater Debian Educação e o projeto Debian Du. Sensacional. Eu acho que esse grupo aqui está sensacional, estão fazendo aquilo que eu sempre quis, que é unir a parte técnica e a educação. Eu vou... como eu disse, eu não vou demorar, eu vou procurar... me ater a ser bem... Está todo mundo vendo a minha tela? Está todo mundo vendo? Gente, eu estou tendo problema aqui para... Não, você não compartilhou. Tá, sem... Não é isso. Só um segundo aqui, deixa eu... Deixa eu fechar uma coisa aqui, que está a mais aqui. Tá. Acabei coisa que não deveria aqui. Antônio caiu? Acho que ele fechou a aba errado, só um momento. Perdão, eu piso em eco aqui, gente. Foi erro meu. Ah, está aqui. Está aqui. Está todo mundo vendo agora? Sim, pode seguir. Beleza. Eu vou... Eu não vou me demorar. Eu vou ser bem sucinto. Primeiro, o que é o Debedu? O Debedu, ele é uma... Ele é uma busca de trazer para o mundo da educação aquilo que o Débia já traduz no mundo técnico, ok? Ele começou... Então, ele é um Débia, ele é um puri-bande, ele começou mais ou menos na Noruega com o nome de Skolinux. O termo Skolinux significa escola no Linux, ou Linux na escola. Qual era o problema? O problema era que a maioria das escolas da Noruega, ele tinha o quê? Ele tinha só proprietários nas máquinas. E aí, um grupo de desenvolvedores e um grupo de pessoas começou a ficar irritado, ficou irritado e começou a pensar em como levar para as escolas o software livre. Isso foi mais ou menos em 2001. Então, ele é um puri-bande, ele é um Débia. Podemos dizer que ele é um Débia CDD para voltar para o mundo da educação. O que vai acontecer, então? Ele... Como eu já disse, ele foi ajustado para que a vida das escolas pudesse ser trabalhada com o software livre. E com o tempo, ele passou a se desenvolver, ele passou a se desenvolver... Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Está tranquilo? Então, está. Vamos continuar, então. Ele passou a ser desenvolvido em escala mundial. Em escala voltada para a educação. Muito bem. O que vai acontecer, então? Ele é permitido, ele pode ser traduzido como um terminal, um servidor terminal. Ele tem N possibilidade. Quem já tentou instalar ele? Eu instalei ele em outra máquina aqui, mas, infelizmente, a máquina... O som não está muito legal e não é B.O., viu, Paulo? Essa máquina está ruim mesmo. Ele dá a oportunidade de você instalar um servidor LTSP. Ele dá a oportunidade de você instalar como máquina... Como máquina para o servidor LTSP, como máquina autônoma e como máquina para... Para que possa instalar a rede e usar tanto o autônomo como para a rede. Então, eu vejo um grande ganho do School Linux quando ele fala que no terminal LTSP... Para mim, ele pode ser utilizado nos dias de hoje. Quando nós estamos passando por esse problema da pandemia, e essa pandemia, como a Virginia falou anteriormente na fala dela, deixou explícito muitas coisas. Primeiro, a falta de que as tecnologias ainda fazem nas escolas. As tecnologias hoje, quando nós fomos surpreendidos com essa pandemia, houve um grande problema nas escolas, porque a maioria dos professores... A maioria dos professores ainda tem medo das tecnologias. Ora, mas Antônio, como é que é possível um professor ter medo de tecnologia? Pois é. Pois é. E mais ainda, um problema que eu percebi, outro problema que eu percebi, é que o uso dos smartphones possibilitou o aumento do analfabetismo tecnológico. A maioria das pessoas hoje... E aí, quando eu falar a maioria das pessoas, eu estou falando da minha realidade, da realidade que eu convivo no dia a dia, e estou falando dos professores. A maioria dos professores, a maioria das pessoas não sabe usar um teclado. Meus alunos, eu percebi isso, que muitos alunos meus têm dificuldade de usar o teclado, porque eles estão acostumados com os smartphones. E quando você fala em navegador, então, quando você fala em questões técnicas, aumenta mais ainda. E o grande problema que eu vejo hoje, como a pandemia aumentou a dependência do software proprietário na educação. Aqui no Paraná, nós estamos tendo que usar, eu estou sendo obrigado a usar uma solução proprietária que o governo do Estado, que o governo do Estado impôs a nós, o governo do Estado impôs a nós e fez com que nós temos que usar o chamado Google Meet, entregou os nossos dados para o Google, sem a nossa permissão, praticamente entregou todos os dados da Secretaria da Educação para o Google, e nós estamos usando soluções proprietárias, tipo Power BI e outras, e ECA, que dá dor de barriga só de falar nessas tecnologias. Então, o que está acontecendo hoje aqui no Paraná, que já põe um celeiro de software livre no mundo, é que nós voltamos a uma realidade, mais ou menos, de 2001, 2002, quando o School Linux ou o Debbie Edu, depois vocês vão entender por que eu estou falando o School Linux e o Debbie Edu, ou, como a Virginia apontou a fala dela, que nós voltamos a ter uma dependência grandiosa do software proprietário. Os pregões, e aí o Daniel pode falar melhor do que isso, que depois da hora do debate, os pregões que estão aqui no Paraná estão vindo pedindo sistemas operacionais proprietários, não preciso nem dizer qual que é, é aquele da janelinha, que minha mãe me ensinou que falar o nome dele é é palavrão, e como eu sou um rapaz muito sério e educado, eu não falo palavrão, eu não falo palavrão. Muito bem. Então, esse cenário que nós estamos vivendo é o mesmo cenário, é um pouco parecido com o cenário que nós podemos ver, e antes que eu me esqueça, a minha fala está baseada no IK, no IK do Debbie Edu. Só lá, se vocês entrarem lá, no IK, Debbie Edu, Debbie A.org, barra Debbie Edu, introduz-se, vocês vão encontrar essa minha fala, eu tirei de lá, mais ou menos, a minha fala. Então, a realidade que nós vivemos hoje aqui, no Paraná, e eu acho que no Brasil, é a mesma realidade que estava em 2001, 2002, infelizmente, em termos tecnológicos, nós estamos retrocedendo. E por que não, então, buscar, no Débia, uma solução para que nós possamos trabalhar na educação, e trabalhar e fazer com que a educação possa, possa ser fundamental e seja interagido com todas essas tecnologias. muito bem. Agora, um pouco de história. Um pouco de história, já que eu sou professor de história, nada mais do que buscar lá na história. O School Linux, ele tem início em 2 de julho de 2001. O significado da palavra School Linux chama-se Linux na escola. Ele começou com um grupo de desenvolvedores, como eu já falei, na Noruega. Então, eles buscavam o quê? Traduzir um Débia que desse conta das necessidades da escola, que desse conta das necessidades do dia a dia, que já viesse com pacotes, pontos, e que já tivesse a possibilidade de não precisar o tempo inteiro ficar otimizando. Então, podemos dizer que ele é um CDD. Mas, ao mesmo tempo, na França, olha que bacana, gente. O Rafael Herzog, na França, começa um projeto chamado Débia Edu. Foi basicamente no mesmo tempo em que o pessoal da Noruega estava fazendo o Débia Edu, o Rafael Herzog estava fazendo na França. e aí, a partir de 2003, os dois projetos unem-se força, tá? E eles passam a acontecer a free software in school. Ou seja, ou seja, eles passam a unir força com o objetivo de que o free software, ou o software livre, seja também, seja também voltado para as escolas e possam fazer as demandas da escola. afinal, se nós temos que pensar que a educação é, antes de tudo, a busca de criar seres humanos com autonomia, com seres humanos que tenham capacidade de reflexão, que tenham capacidade de ter pensamento crítico e que saibam discernir o que serve e o que não serve para a sociedade, é impossível fazer isso com o software proprietário. É impossível. O software proprietário não pode ser padrão para as escolas. Eu costumo dizer que os que compram o software proprietário licença e que o governador do Estado do Paraná, que se ele ouvir essa palestra, o problema é dele. Quem compra o software proprietário para a educação tem que ser preso. As universidades brasileiras estão cheias de software proprietário. Aliás, a Universidade Federal do Paraná, a solução para as web, as web-aulas é uma solução proprietária daquela empresa que tem o sistema operacional da tela azul. Então, aí, em 2002, o School Linux é testado em escola da Noruega e na Alemanha. E em 2003, eles passam a fazer parte do padrão do Débia. Ou seja, eles passam a fazer parte do pacote do Débia e aí entra os metapacotes que entra para a educação. E aí, a grande questão que todo mundo pergunta, mas pera lá, Antônio, é Débia, Edu ou é School Linux? Podemos dizer o seguinte, que o Débia, Edu é o projeto. Está lá na IC do Débia que eu acabei de falar para vocês. Podemos dizer que o Débia, Edu é o projeto e que o School Linux é a ISO, é a Distro, mas na realidade, na realidade, ele tem o mesmo padrão, ele pertence ao mesmo projeto. Hoje, podemos dizer que tanto o School Linux quanto o Débia, Edu, são a mesma coisa. Alguém discordar aí pode falar depois no debate. O que, qual é os objetivos do projeto? Os objetivos do projeto é criar soluções para a questão da educação. Isso é importantíssimo, moçada. Aqui no Paraná, nós tivemos na década passada uma tentativa de fazer isso e, infelizmente, nós nos perdemos nisso. Reduzir as barreiras tecnológicas. eu costumo dizer que o último bastião de resistência às tecnologias é a escola. Mas, Antônio, você acabou de falar que os professores estão usando tecnologia, que estão sendo obrigados a usar as tecnologias. Sim, tecnologia proprietária. E aí, eu tenho as minhas questões se tecnologia proprietária é ciência, se é tecnologia mesmo, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu tenho várias, senão, quando vou discutir o que é ciência em relação ao software proprietário. Ele procura uma escala internacional. E aí, moçada? Aí, entra um debate que a gente tem que fazer. Se nós formos constituir um grupo do Debedu, ele tem que estar relacionado com o projeto Débia e o projeto Debedu. Eu não não posso acreditar que o Brasil possa fazer um grupo separado do Debedu. A gente tem que estar dentro dos padrões do contrato social do Débia que dentro dos padrões do Débia. Então, a gente tem que pensar em escala internacional, de um trabalho internacional e participar dos grupos internacionais. Ele procura um um ecossistema de software voltado para a educação. Nós já falamos disso. E aqui, eu acho importante, e aqui, eu creio que a Virginia falou também dos problemas que ela teve usando aquele sistema operacional da janela. Eu também tive, basicamente, mesmo, eu perdi muitos trabalhos dos meus alunos quando eu usava aquela coisa lá que tinha que formatar a máquina um monte que eu não consegui documentar trabalhos dos meus alunos lá do ano 2000, 2001, 2002, porque eu ainda era usuário de drogas, mas eu consegui vencer as drogas e hoje vivo no mundo do software livre. Ela, ele tem N vantagens. Ele tem N vantagens, por exemplo, ele é pois software, eu não vou ficar falando a vantagem de se usar o software na educação. Acabei de falar, só acredito numa educação voltada como prática de liberdade, como prática de criar pessoas autônomos, pessoas com capacidade de senso crítico. Se não for isso, não é uma educação. E é impossível, impossível fazer isso com o software proprietário. O software proprietário pode ser qualquer coisa. Menos educação, menos ciência. Ele pode dar a possibilidade de controlar o que vai ter dentro das escolas. Questão de segurança, nós temos muitos problemas de segurança hoje dentro das escolas. Não precisa nem falar da economia que nós podemos ter. Se nós podemos retomar, por exemplo, a discussão do LTSB... Opa! Já deu o tempo dessa primeira parte. Puta! Tá bom, só dois minutos eu termino. Tá, isso é bem rapidinho. Desculpa, e eu falei que ia ser breve, desculpa. Imagina que a gente possa falar, por exemplo, buscar redes retomando o LTSB com máquinas mais antigas. Ou mesmo com single board, com o RespiBelri, com o Caninos Louco, com o Orange Pai e outras. Ok? Então, nós podemos pensar em trabalho de meta reciclagem. Bem, eu vou parar por aqui. eu tinha programado para lá 10 minutos, falei mais de 20. Desculpa aí os outros. ok. Vamos lá, posso dar uma palavrinha só nessa parte? Espera aí. Perdão. Deixa eu terminar de tirar aqui. Tirei, né? Pode falar, pode falar. Bora. Está ótimo. É o Gilmar quem está falando. Eu só queria só citar alguns pontos aí, como o Antônio bem comentou, né? Dessa parte, quando eles se uniram para formar esse grupo e discutir o Debian na escola. Eu acho que nós aqui também temos uma grande oportunidade de fazer isso daí e fazer acontecer isso daí, sabe? Hoje, o software, assim, pelo que eu entendi, o software proprietário, ele está nas escolas porque está sendo forçado, sabe? Nós mesmos aqui, no Paraná, tivemos um, assim, tivemos um grande avanço no Linux mesmo, em questão do software livre mesmo, sabe? E eu só quero destacar uns pontos, vou ser bem breve nessa parte, que seria essa questão do enforça mesmo aqui, sabe? Essa mini Debian Conf, esse pessoal ajudando a gente aqui, assim, no caso, a formar esse grupo de discussão, eu acho uma oportunidade muito, muito valiosa, sabe? É por isso que eu me apeguei ao Debian, eu sou usuário de Debian há alguns anos já, assim, que eu trabalho com software livre também, e eu acho muito interessante nós, o Nirmor Forças nessa parte, agarrar esse, o Debian, assim, para a questão da educação mesmo, porque nós temos muito, assim, muito suporte, o Antônio comentou até, assim, nesse breve histórico, é que ele deu do Debian Edu, né? E eu destaquei alguns pontinhos ali, sabe? Alguns pontos ali que eu achei bem interessante, né? A questão do software livre na escola é a questão de você poder ter acesso ao código, sabe? Isso está, assim, está lá, está lá na página também, que quando eles pensaram em 2001, isso daí, eles pensaram também nos alunos poderem abrir o código, poderem aprender isso daí, é mais uma linha, assim, para nós desenvolvermos o raciocínio lógico dos alunos, das crianças ali, dos adolescentes, eu acho muito interessante essa parte, sabe? Então, nós temos que olhar, assim, fazer um olhar em questão da educação mesmo, em questão de educar, em questão de dar mais possibilidades para os alunos, sabe? Uma coisa que é interessante também na parte econômica, né? A parte econômica do software proprietário, simplesmente, a gente pega um investimento e não é um investimento, é uma despesa, a gente joga dentro de um software proprietário. A questão do software livre, nós vamos gerar a economia assim, de uma forma que esse, assim, que essa despesa, ela se transforma em investimento. por quê? Porque nós precisamos capacitar professores técnicos para poder entrar nessa escola e fazer uma instalação disso daí, então a gente vai estar capacitando a nossa sociedade, a nossa economia local, até. E assim, são esses pontos em questão da economia, em questão do software proprietário, é uma despesa, é um dinheiro jogado fora mesmo, ao meu ver, sabe? Outra coisinha, só para finalizar aqui, um minutinho só, vou pegar minha anotação aqui. Perdão, aqui. O Debian, esse projeto também, eu acho muito interessante também, por que adotar ele, por que abraçar o Debian, é questão da nossa comunidade internacional, muita gente trabalhando, é um projeto assim que ele nasce, ele tem continuidade, o Debian é dessa forma, você tem muito DM, muito Debian developer, muito Debian gerenciador, assim, trabalhando voluntariamente, então nós temos que pegar essa força, se unir a essa força, sabe? e fazer esse projeto, assim, caminhar, partindo, fazendo tradução, pegando o que há muita coisa em inglês, trazendo para o português, para que nós possamos dar suporte, para as escolas e acabar dando suporte para ela nessa parte, né? Seria essa parte, para não prolongar muito, assim, seria essa minha parte para colaborar com a discussão. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, eu não sei quanto tempo ainda, Paulo, Modera aí, quem quer o próximo? Virginia, você quer ser, você depois, o Oswaldo, daí o Aloysio e o Thiago, pode ser? Pode ser isso? Então, Virginia? Eu acho assim, eu não conheci o projeto Debian Edu, eu sempre fui entusiasta do Debian, e só o que a gente percebe aqui no Distrito Federal é que não há uma política pública que incentive a tecnologia nas escolas, os computadores chegam do FNDE e não há uma ação prática para isso. Tem os cursos, né, que o professor que quer fazer, ele faz, mas não há incentivo. Então, o que aconteceu agora, na pandemia? Ficou mais evidente esse abandono, abandono das tecnologias. Quem é o professor da sala de informática? Não tem. Por quê? Porque a prioridade, claro, é o professor que esteja em sala de aula, mas não tem um professor para a sala de informática e não tem um concurso específico mais para professor de informática. Então, a gente percebeu e ficou muito evidente esse abandono e talvez as coisas mudem, né, agora. Ok. Ok. Oswaldo? Ok. Eu tenho alguns comentários a respeito dessas, dessas, dos posicionamentos das pessoas, até agora, das falas, perdão. Eu precisava destacar a primeira, acho que a primeira fala foi muito didática, a questão do Gilmar, que é, e também que foi a fala do Antônio, de que está ampliando o software proprietário, o uso, de uso de software proprietário na educação pública, porque estão sendo obrigados. Eu subverto um pouco essa pergunta, mas para a gente usar como, sabe, a provocação estratégica para a gente pensar e tirar o software livre, talvez, de um lugar que ele não consegue sair e entrar na educação, né, que é, será que está sendo obrigado ou é o proprietário, né, o mercado de software proprietário é o único que tem hoje condições de atender às necessidades da educação pública. essa provocação é porque tem como uma escola hoje adotar soluções livres que eu também, se eu estou aqui, eu defendo isso de, do começo ao fim, como princípio dentro da educação pública, né, dentro da sociedade como um todo, não só, só dentro da escola pública, mas, existe alguém que consegue oferecer esses serviços de suporte, de formação, qual é, quem é que oferece esse serviço, quem é que chega e faz uma boa propaganda de que tem soluções de web conferência e de soluções para educação e consegue competir. Então, eu acho que a gente está sempre fazendo uma discussão, ignorando as necessidades na ponta dos usuários. Então, eu estou falando de professores, estou falando de gestão, estou falando de estudantes que querem, sim, por mais que eu possa ter qualquer princípio contrário ao uso de smartphones, mas, essa tecnologia que está popularizada, é por meio deste, dessa tecnologia que eles conseguem ter acesso a várias soluções na educação. Essas vantagens de código aberto, por exemplo, a gente entende até onde isso como princípio é, nossa, é revolucionário. Porém, quem que hoje, dentro da educação pública brasileira, consegue se beneficiar de código aberto? Quem consegue desenvolver esses projetos dentro da educação? Como que a gente pode pensar laboratório de informática ainda pensando numa revolução industrial, no máximo na 3.0, onde que o mundo está indo para uma organização 4.0, mudando suas plantas no sistema produtivo, e a gente quer uma escola ainda com sala de informática tradicionalmente? E aí, nesse sentido, eu faço uma outra provocação. Eu adoro o conceito de meta-reciclagem, mas por que que eu não vou brigar por investimento em educação de qualidade, né, e comprar os melhores equipamentos que tem hoje para poder usar os melhores recursos que os sistemas operacionais disponibilizam e as melhores aplicações? A gente tem várias perguntas e eu trago sempre essa reflexão na educação. Trabalhei, olha só, falei, fiz uma crítica à meta-reciclagem e eu sistematizei o Debian 9 para poder colocar dentro do UCA, né, um computador por aluno, né, e aí a customização Debian-UCA. Ou seja, eu fui lá também pensar em não perder esse equipamento que é a única coisa que a gente tem nas redes, na rede municipal aqui. Temos 1.700 equipamentos desse guardados em armários e algumas escolas acabaram dispensando como lixo, ou seja, eu sei o quanto é difícil conseguir recurso para a educação, mas acho que a nossa postura enquanto defensores de software livre na educação pode ser um pouco mais ousada, né, e eu deixo espaço aí para mais falas. Ok, eu, depois eu quero fazer alguns comentários da tua fala, Oswaldo. Aloysio? Boa noite, pessoal. Oswaldo, achei as provocações tu, Oswaldo, excelentes, concordo em algumas coisas, em outras também, mas nem tanto, só aproveitando que foi isso que ele acabou de dizer, eu acho que a gente é capaz de produzir tecnologia, na verdade a gente precisa produzir tecnologia para suprir essas necessidades, parte das necessidades a gente já consegue fazer com software livre, inclusive em smartphones, é claro que o sistema operacional dos telefones não, que ele seja livre ainda tem uma caminhada grande para chegar lá, não que seja impossível, mas ainda estamos um pouco distantes disso, mas as ferramentas em si, as aplicações, etc, várias já são, a gente tem suporte para a JITSE em celular que funciona super bem, temos suporte para o Moodle em celular que funciona super bem, então, enfim, acredito que isso já é possível, embora estou fugindo um pouquinho da discussão do Debian Edu, mas eu acho que é possível, só que essa crítica, essa crítica, essa provocação do Oswaldo, ela me levanta uma questão que eu vejo muito presente, que a gente tem que apresentar a solução, eu estou numa instituição pública de ensino, eu sou professor numa instituição pública de ensino, e eu tenho reclamado muito da situação que foi imposta, porque a gente está usando ferramentas proprietárias, estamos usando ferramentas da Google, ferramentas da Microsoft, isso foi imposto aos professores e aos alunos, não houve uma opção de usar uma alternativa, eu tento usar a alternativa com meus alunos, mas as informações têm que estar centradas no ambiente que é da Google, isso é muito crítico, e aí quando eu fui tentar colocar uma alternativa, realmente é muito difícil você apresentar uma alternativa que não dependa de uma infraestrutura que a escola muitas vezes não tem, então acho que a questão da infraestrutura é crítica nessas provocações colocadas pelo Oswaldo. Eu não quero falar demais, pontuando o que foi colocado pelo Gilmar com relação a não ser um gasto e sim um investimento quando você trabalha com software livre, eu acho que isso é crítico, eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso em mente e que quando você trabalha com esse tipo de solução, por exemplo, o que o Deben Edu pode fornecer, você está gerando conhecimento dentro da própria instituição, você está gerando valor para a própria equipe de TI da instituição quando ela existe, obviamente, e com relação ao desenvolvimento da economia local, etc., aquele ponto, eu acho que isso é crítico. Um outro ponto que não foi mencionado ainda é que quando você insere essas ferramentas no ensino, você está inserindo também a questão ética, ou você pode ter como um caminho para inserir a questão ética, a partir da ferramenta que você está usando. Então, você está ensinando pelo exemplo, você pode colocar essa discussão dentro da sala de aula. Isso, eu estou falando mais da perspectiva do ensino técnico, eu sou professor na área de tecnologia da informação e comunicação, e eu vejo que na maioria dos cursos, eu acredito, pelo menos na minha mostragem, é muito raro uma discussão ética em cima da tecnologia. Então, as pessoas muitas vezes são formadas e elas têm um domínio técnico muito bom, mas elas nunca se questionaram que a escolha tecnológica para uma determinada solução que ela tem que desenvolver na vida profissional ou acadêmica dela, muitas vezes tem uma implicação ética, sempre vai ter, na verdade. E essa discussão não é, normalmente não é colocada, pelo menos na minha experiência, essa discussão não costuma ser colocada nos cursos ligados à tecnologia, e quando você insere um sistema com o código de ética que existe dentro do projeto, você está automaticamente inserindo isso. Eu acho que isso é muito crítico. E aí, para fechar, retomando essa questão que ficou muito escancarada agora durante a pandemia com a adesão absoluta dessas ferramentas na grande maioria das instituições públicas, dessas ferramentas proprietárias, esses serviços proprietários, tem a questão dos dados. A gente está entregando os dados do nosso sistema pedagógico, a gente está entregando o nosso processo pedagógico para essas empresas que não estão sediadas aqui, ou seja, esses dados não são mais nossos, e a gente tem que entender, o Brasil não entendeu ainda que essa questão existe. Então, quando a gente entender o valor disso e a gente for ter uma discussão nacional ou local sobre o que a gente quer fazer com esses dados, porque é bom que a gente tenha esses dados, mas quando a gente for pensar o que a gente quer fazer com eles, eles já não vão ser nossos mais, porque a gente vai ter criado uma dependência de toda uma estrutura e já vai estar tudo lá fora. Então, acho que isso é urgente e eu estou muito feliz de que tenha acontecido essa iniciativa de começar esse trabalho dentro de um projeto tão poderoso quanto é o Deben Edu, e eu acho que isso para nós, enquanto país, enquanto sociedade, é vital, essa discussão é urgente, crítica e vital para a nossa liberdade, para a nossa autonomia, para a nossa soberania, e é isso. Deixa eu encerrar porque ainda tem gente para falar e temos seis minutinhos só. Valeu, obrigado, gente. Ok, Thiago. Thiago, só um instante, eu vou pedir... O Leonardo, você chegou atrasado? Então, depois do Thiago, você fala, ok? Thiago? Boa noite, pessoal. Se vocês não estiverem me ouvindo, me dá um toque aí, tá? Eu vou ser bem sintético e vou retomar, voltar um pouco para a questão do Deben Edu. E para que... Vou reforçar uma coisa, talvez não ficou muito claro, e para quem assistiu esse vídeo depois, no futuro aí, nós estamos conversando porque... para dar um pontapé inicial na relação do Deben com a educação, né? Então, a ideia é mesmo jogar ideias, ver caminhos possíveis, né? E por isso que eu quero voltar um pouco ao Deben Edu e só lembrar... Lembrar não, né? Vou focar em dois pontos. O primeiro é que o Deben Edu, como o Antônio falou, ele é uma coleção de pacotes, na verdade, de grupos de softwares, vamos dizer assim, né? Então, tem lá o grupo de química, tem o grupo de ensino fundamental, tem o grupo de astronomia, né? E aí você pega essa infraestrutura e está lá na sua escola de acordo com o que você quer. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer se for tomar esse projeto é fazer uma seleção, né? O Deben Edu é muito grande e o bacana dele é que ele já tem uma implantação nas escolas lá dos países nórdicos. Se eu não me engano, são 100, 150 escolas, né? Então, a gente tem que fazer uma adaptação aqui para o Brasil. Então, tem um trabalho muito interessante para ser feito e é bom lembrar que a gente não vai selecionar, se esse projeto for para frente, a gente não vai selecionar de acordo com popularidade ou nenhuma métrica que existe hoje no Deben, por exemplo. E é muito interessante que a gente tem pedagogas e pedagogos aqui porque uma das coisas mais importantes que teria que ser feito é a gente entender qual é o valor pedagógico que tem essas ferramentas, né? Então, um dos caminhos possíveis também que a gente tem que trabalhar é trazer a questão do... de entender qual é essa ferramenta Debian que a gente quer para as escolas, tá? Isso tem que ser feito. Tem uma outra questão também que eu acho que é importante. A gente está discutindo muito a questão do Debian como uma infraestrutura, né? como uma ferramenta que a gente vai instalar nas escolas e eu disse um pouco isso na última conversa nossa e vou retomar que é assim, a gente se afasta um pouco da questão do Debian como uma ferramenta pedagógica mas como uma ferramenta tecnológica. Então, a gente vai deixar os computadores mais rápidos, a gente vai deixar um laboratório de informática melhor. E eu achei interessante a colocação do Gilmar porque ele trouxe a questão do Debian como um objeto de estudo, né? O Debian como uma ferramenta de programação, uma coisa que você pode mexer. Então, está aí outro caminho que a gente pode seguir no Debian Edu também, né? Eu posso trazer um software para usar em uma aula de sociologia, por exemplo, é uma coisa. Eu trazer o Debian como um código aberto que eu posso alterar é outra coisa. São aulas diferentes, são objetivos diferentes, né? Isso também é uma coisa muito importante dizer porque a gente precisa chamar pessoas para trabalhar com a gente e tem muita coisa para ser feita e vários caminhos para serem seguidos, né? E por último, puxando um pouco a sardinha para a equipe de tradução, como também já foi dito, a gente tem que se integrar no Debian como um movimento mundial. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de tradução dos pacotes, a gente tem que conversar com o povo lá fora, a gente tem que fazer uma ponte com essas experiências internacionais e a gente tem que fazer muita adaptação, né? Porque vira e mexe alguém acha uma solução mágica na Finlândia e vamos trazer para o Brasil. Eu não aguento mais ouvir isso, eu não sei vocês, né? Então, assim, não dá. Não é porque o Debian Edu está funcionando lá fora que vai funcionar aqui. a gente tem pessoas capacitadíssimas para fazer essa tradução e eu digo uma tradução não só no sentido de letra, mas no sentido de aplicar mesmo nas escolas, né? E um pouco aí direcionando para o que falou o Oswaldo, né? A gente tem que discutir isso. Talvez a gente não pode bater de frente com o Google, mas a gente pode conseguir que uma série de escolas adote. Então, é isso. A gente está batendo papo, a gente está construindo caminhos e é bom que as pessoas entendam, quem está assistindo aí, que pode entrar para ajudar a gente que tem, assim, muita coisa para ser vista e muita coisa para ser feita. Quem tiver interesse na questão da tradução, a gente depois pode montar aí uma equipe também e tentar entender qual é esse trabalho, o que precisa ser feito, quais são os pacotes que precisam ser traduzidos primeiro, né? No Wiki do Devin também dá para encontrar e fiquem à vontade para perguntar. É isso aí, pessoal. Ok. A produção nos deu mais aí um tempo, a produção aí foi generosa com a gente, a gente pode ir até as 17h50, o Daniel colocou errado ali, até as 19h50, correto, Daniel? Então, agora, eu vou pedir, então, para o Leonardo, ele participou do debate, da primeira reunião do grupo, ele chegou depois, então, o Leonardo faz a apresentação dele e eu não sei se ele estava online e se ele estava vendo a fala. Quem mais aí, quem está aí, o Leonardo, quem mais entrou aí que eu não vi? Ah, o Gilmar ficou, duplicou a tela dele aí, não sei o que que ele fez aí. Leonardo, então, com você, por favor. Olá, todos, Eu cheguei um pouco apesar também, mas, assim, eu estava acompanhando a discussão do... Leonardo está dando eco no seu... Leonardo está dando eco na tua... Não sei se melhorou ou ainda não. Melhorou, né? Bom, então, eu acompanhei, né, nas discussões sobre, inclusive, a definição do ponto, eu só não acompanhei agora no início, né, da discussão, da apresentação do próprio Debiandu, próprio Debiandu, e, assim, eu só quero trazer mais, assim, a minha visão também sobre essa possibilidade desse grupo, né, da forma que a gente pode contribuir. Eu vi que tem a questão de usar mesmo, eu como professor, né, eu sou professor no IFC, eu penso que o Debiand, além de uma ferramenta tecnológica, ela serve uma ferramenta pedagógica mesmo, né? Então, só de você estar com Debiandu e poder ter acesso ao conhecimento, né, dos desenvolvedores, onde você acessa um arquivo de configuração, tá lá explicando, por exemplo, como é que funciona determinada ferramenta, né, como é que ele vai conseguir utilizar aquilo, né? Eu, principalmente, como professor de informática, eu vejo aquilo ali como uma fonte de conhecimento, né? E a questão da tradução, a credição, às vezes, de estar formando esse Debiandu, eu penso que a gente pode estar muito mais contribuindo na forma de a gente estar adequando as ferramentas às nossas realidades, às nossas necessidades, né? Como a fala aqui, a fala do Tiago veio aqui antes, né, na questão da tradução, de trazer soluções de fora, eu penso que nós, mesmo, como professores, a gente consegue, às vezes, estar construindo em cima do Debiandu e adequando ela às nossas realidades, aos nossos laboratórios, às vezes, né? E eu vejo o Debiandu justamente com toda essa versatilidade de a gente conseguir estar utilizando ele nos laboratórios, estar instalando e estar utilizando ele nos dia a dia como ferramenta ali na educação, né? Então, dessa parte da formação do grupo e a utilização, né, do Debiandu, eu acho que poderia estar indo muito bem nessa linha de tratar o Debiandu além de uma ferramenta tecnológica, né, do sistema internacional, essa ferramenta pedagógica, onde, além de nós estarmos utilizando ela no dia a dia, né, nós estarmos como aquele brinquedo, né, como aquilo que a gente vai poder mexer para poder adequar às nossas necessidades. Então, eu queria que minha fala, né, minha fala está mais ou menos nessa linha de contribuição. Então, eu agradeço. Obrigado. Ok, nós temos ainda um pouco de... Paulo e Daniel, vocês querem fazer alguma consideração? Paulo, Daniel? Não, podem tocar aí, fique à vontade. Tem algumas perguntas no PED depois, se vocês quiserem responder. Não, para mim está ok. Está ok? Bem, eu vou fazer algumas considerações, daí nós abrimos, Daniel. Daí, veja para quem pode ser direcionada as perguntas. Eu vou mais ou menos na linha do Oswaldo. Eu acho que a fala de todo mundo contemplou, concordo plenamente, o Débia não pode ser apenas uma ferramenta tecnológica, ela tem que ser uma ferramenta pedagógica, a gente pode fazer uma mudança radical na educação com o Débia. Aqui no Paraná, nós tivemos na década passada uma mudança estrutural na estrutura das escolas. Nós criamos o Paraná Digital e usamos o boot remoto com o X-Windows, com o X-Windows. Nós dividimos o X e criamos o que se convencionou a chamar de multiterminal. Mas houve um problema e a intercepta gráfica não foi um problema. Nós utilizamos um gnome otimizado e aí o Paulo vai ficar feliz agora e a Virgínia nem tanto, porque a Virgínia gosta do KDE, mas não vamos discutir. Eu prefiro o XFCE. Mas o menor problema que nós tivemos foi com o interface. Qual foi o maior problema? A falta de formação dos professores. Foi aí que eu vi, que eu vi, eu senti na pele isso, porque eu participei diretamente do projeto Paraná Digital e quando percebemos, quando mudou o governo, que mudou a linha de governo, nós nos perdemos. E aí eu saí da Secretaria da Educação, que na época eu trabalhava lá e depois, hoje, hoje nós temos a maioria das escolas, a maioria das escolas sem qualquer formação técnica, sem utilizar os laboratórios. tem sim também, Virginia, praticamente a mesma coisa, pegando máquinas do FNDE e colocando aquele sistema proprietário e eu quase peguei uma briga com o diretor porque ele, porque eu queria colocar o Débia nas máquinas e ele falou que ia colocar o X, como é que é? Como é que é o nome daquela, Indus 7, é isso? Nunca vi, só ouço falar, não sei o que é isso, mas eu vejo a fala do Oswaldo, do Leonardo, de todos vocês, comunga com o que eu penso sim, a gente, não podemos pensar só na questão tecnológica e sim pedagógica, e aí o Débia, o Débia pode ser a grande questão pedagógica que a gente possava em frente, e Oswaldo, eu não vejo hoje, outra possibilidade hoje, de a gente não fazer desobediência civil, eu vejo que a escola hoje tem que ser um local de desobediência civil, não dá mais, não acredito mais em governo, eu cometi o erro de acreditar na década passada em governos, me decepcionei, acreditei, então vocês mais ou menos sabem quem eu votei na década passada, mas hoje eu penso que nós podemos fazer, constituir grupos que possam fazer desobediência civil, concordo plenamente com Oswaldo, eu quero na minha escola os melhores equipamentos, eu quero os servidores de ponta, que eu possa criar data center, que possa criar nuvens com net cloud, possa criar possibilidade de servidores com mudo, mas Oswaldo, nós sabemos que a educação, o Estado nunca vai dar a educação, sabe por quê? Porque a educação derruba o Estado, a educação é um pensamento bem anarquista mesmo, o Estado sempre vai negar a educação porque a educação derruba o Estado, então a hora agora de pensarmos em desobediência civil, pensamos em metas, retomamos as ideias da metareciclagem, eu era apaixonado pela ideia de montar um monte de 486 usando o Mozic, eu nem sei se o Mozic existe ainda, que era uma distro baseada acho que em Débia, para juntar um monte de 486 e criar um cluster e que tal a gente pensar em fazer isso? Nós temos um monte de máquinas aí que vão ser jogadas fora, que são que pode ser, que possa reestabelecer e criamos cluster de poderosíssimo e usarmos sim tudo isso como aprendizagem, como ferramenta pedagógica e mostrar que nós podemos deixar de ser mero usuário de tecnologia e construir tecnologia. Paulo, pode comandar agora, Paulo. Ok. Tem algumas perguntas no PED aqui. Eu vou ler aqui, daí vocês o Júlio perguntou no IRC sobre o Linux educacional, se vocês conhecem, se não seria uma alternativa viável. Olha, alguém mais quer responder? O Thiago, o Aloysio? Eu conheço um pouco o Linux educacional e pelo que eu conheço, a última vez que eu tive contato com o Linux educacional foi em 2014, 2015, eu não sei responder, eu não uso outra disso para não ser débia. E aí tem problema na escola também, da Virginia, não sei por que estou chamando a Virginia de Débora, que quando eu tenho que levar a minha máquina também, que eu não gosto de usar as máquinas que tem na escola. sobre o Linux educacional eu não eu me abstenho de falar alguma coisa. Eu queria falar um pouco sobre o Linux educacional porque os computadores que vêm do FNDE, todos eles já vêm instalado o Linux educacional, já vêm na máquina, né, e eu já tive a oportunidade de usar uma vez em laboratório com os alunos e é uma alternativa porque lá já tem vários aplicativos nele, né, trabalha alfabetização, trabalha matemática, trabalha química, física, tem jogos, né, educativos, então, talvez fosse uma coisa que, quando vocês começaram a falar do projeto, eu pensei justamente isso e aí veio a pergunta, né, que talvez pudesse abraçar as duas coisas, porque os computadores que já chegam para as escolas, já chegam com o Linux educacional, o que acontece muitas vezes é isso, corrompem, né, colocam outras coisas neles e talvez fosse uma saída. Posso fazer um comentário sobre o Linux educacional? Claro. É assim, eu pesquisei um pouquinho dele para tentar colocá-los nos netbooks lá da Positivo, a última compra, né, do programa, do programa Um Computador por Aluno, e foi muito difícil, né, eles tinham a versão light lá e realmente não foi, não foi compatível, era um teste, eles, bom, posso estar enganado se isso era um teste, porque eu não conheço ao certo o projeto do laboratório, que acho que é dentro da estadual do Paraná, né, o projeto deles. E achei excelente a pergunta do Júlio, de fazer essa referência, porque, vejam só, é claro que aí a gente vai discutir, né, as preferências, né, não é, não é Debian, né, ali é uma customização do Ubuntu, né. Correto, eu já ia falar isso, Oswaldo, não é Ubuntu. É Ubuntu, mas aí a gente tem que pensar, né, quer dizer, a educação precisa do que, de qual investimento, e as escolhas de quem desenvolveu tecnologia são as escolhas, as preferências pessoais. ele tem, assim, o mesmo espírito, tem solução para os laboratórios já montada, para poder já facilmente administrar todas as máquinas, então, é uma tentativa, uma experiência, conhecer como que eles fizeram e quais são as estratégias, como foi pensado o conceito, né, o design todo, né, de tentar chegar até a escola pública. Mas eu ainda continuo provocando, talvez, será que esse design não está ultrapassado? Será que a gente ainda tem que discutir laboratório de informática, ou que todas as salas são as salas para o uso da informática? A gente tem que pensar a educação básica de uma forma um pouco diferente, senão a gente vai ficar atrás, esperando, né, sempre, né, e, assim, sempre se perguntar, né, vamos, quer dizer, vamos construir uma escola que hoje é do século XIX, né, para trazer ela para o século XX, ou vamos realmente agora brigar de vez, em vez de trazer a escola do século XIX para o século XX, vamos trazer ela, já colocá-la no século XXI? Então, são provocações... Deixa eu só fazer um... Fazer um... Correto, só uma provocação, aproveitando a provocação do Oswaldo, bem rapidinho, para não dar... Oswaldo, se a gente conseguir trazer a escola para o começo do século XIX, século XX, ou final do século XX, eu vou estar satisfeito, cara. É muito difícil, e eu concordo com você, se a gente conseguir fazer com que a sala de aula se transforme em um local de referência das tecnologias, eu vou estar mais do que satisfeito, porque, olha, nossa escola nem é século XIX, se fosse século XIX, seria baseado no cientificismo, no positivismo, já seria uma vitória. e já seria uma vitória. Daniel? Temos mais quatro minutos, acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta rápida. O Cretil fez uma pergunta no PED aqui. Na prática, para a escola pública, as soluções não estão acessíveis aos alunos? Foi o que ele perguntou aqui. Na prática, na prática, a Virginia me ajuda aí, os outros me ajudam, na prática não está acessível para ninguém. A prática não está acessível, a não ser alguns abenegados que vão lá e que, como a Virginia colocou, que fazem desobediência, que fazem desobediência, que levam. E aí, por exemplo, na minha escola, eu não posso, eu não posso agendar o laboratório para fazer uma pesquisa, para fazer uma aula diferenciada, porque ela tem que ser usada para os cursos técnicos digitar texto. Só. Porque a aula de informática, a chamada aula de informática é digitar texto e o professor ainda tem a capacidade de colocar um data show com aquele sistema operacional da janela e com aquele ópice cheio de erros e os alunos ficam tendo que digitar o texto no Libre Ópice. No Libre Ópice, aliás, teve um período que nem Libre Ópice era BL Ópice ainda. Isso foi a questão de... O ano passado, quando eu vi isso, eu fiquei mais do que irritado. PR e ópice ainda. Na prática, não tem acesso para ninguém. Posso fazer um comentário também, bem rápido também, essa sensibilidade na escola. Eu, de vez em quando, o que eu fazia, às vezes, era para fazer aquele pendrive da versão livre, porque, às vezes, a gente não conseguia estar instalando ali. Eu conseguia fazer os alunos para eles trazerem ali e a gente fazer essa desobediência, igual o Antônio estava chamando aqui. Então, era uma forma de a gente estar usando e estar dando acessibilidade. E outro pontinho certo, outro pontinho que eu também queria comentar é a questão do acesso aos professores também. A gente tem que se pensar também a questão de formar os formadores, para que se tenha toda uma cultura que envolva dele, quem vai aprender, como também quem vai formar. Então, não adianta também pensar o DEB sem pensar também em quem vai formar e utilizar aquela ferramenta ali que são os professores. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa nesse sentido também de trabalhar com os professores para usarem o DEB. É isso. Então, Leonardo, só bem rapidinho aqui. É aquela questão, transformar a despesa em investimento. É isso daí. Trabalhar na formação e trabalhar investindo assim na educação. Jogar a despesa fora, transformar, inverter isso daí. Ok, Leonardo. Daniel? Temos um minuto. Se alguém quiser fazer uma consideração final rapidinho aí. Está bem rápido, então. Eu quero que todos passam a consideração final. eu quero agradecer a todos que se empenharam nessa discussão. Agradecer a produção, né? Lenaro. Não é Lenharo. Lenaro, né? Paulo, ao DEB Brasil, a todos que estão no ERC. Foi uma... Eu acho que foi muito bom. Vamos continuar a discussão lá no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, por favor, é... não é Lenharo. ... 8 toneladas, é... bananas.